Tchururundê, não Tchururundê, não Gosto de te olhar quando você sorrir Já fico a imaginar quando eu vou te ter pra mim, é Espero pra te ver passar embaixo da minha janela Só pra ver se vai me olhar pra valer a minha espera Porque eu ando tão sozinha, eu ando tão carente E o coração tem vontade de te ter pra sempre Vem, cai nos meus braços, deixa eu te amar Preencha todo esse espaço, pois há um vazio no seu lugar Vem, cai nos meus braços, deixa eu te amar Preencha todo esse espaço, pois há um vazio no seu lugar Tchururundê, não Tchururundê, não Gosto de te olhar quando você sorrir Já fico a imaginar quando eu vou te ter pra mim, é Espero pra te ver passar embaixo da minha janela Só pra ver se vai me olhar pra valer a minha espera Porque eu ando tão sozinha, eu ando tão carente E o coração tem vontade de te ter pra sempre Vem, cai nos meus braços, deixa eu te amar Preencha todo esse espaço, pois há um vazio no seu lugar Vem, cai nos meus braços, deixa eu te amar Preencha todo esse espaço, pois há um vazio no seu lugar Vem, cai nos meus braços, deixa eu te amar Preencha todo esse espaço, pois há um vazio no seu lugar Vem, cai nos meus braços, deixa eu te amar Preencha todo esse espaço, pois há um vazio no seu lugar Tchururundê, não Oh, não Tchururundê, não Tchururundê, não Tchururundê, não Tchururundê, não